da melhor maneira possível, em ótima companhia. Assim que é bom, né? Oi! Nossa, que chiqueza! Olá! Tudo bom? Tudo bom e você? É isso que dá falar com gente do mundo da moda, né? Chiqueza! Nossa, hoje eu tô toda no friozinho! Eu tô agendada pra voltar pra São Paulo essa semana. Eu já falei que todo mundo tá super frio, né? Tá friozinho, tá friozinho, tá meio nublado, mas tá gostoso pra dormir. Ontem eu hibernei. Ai, Paula, que legal falar com você. Eu vou deixar aqui, o pessoal tá entrando, mas assim, pra quem... Acho que a maioria das pessoas já te conhecem, mas pra quem não te conhece, a Paula é uma grande parceira nossa. Você é, assim, mega jornalista do mundo de beleza, de moda, pra... Você escolheu pra Noficiel, né? Pra UOL, pra Expressions. Referência nesse mundo. Você fez, assim, uma das minhas viagens favoritas com a TL, né? Pra China. Fez, assim, a viagem. Menina, foi uma das press trips mais incríveis que eu já fiz. E a gente conseguiu pegar a muralha da China vazia, que foi uma coisa que nunca imaginei. Foi incrível. É, e você viajou com uma pessoa que eu adoro, que é a Nath, né? Adoro, adoro, adoro ela. Que delícia. Ai, não, Paula, eu tô super ansiosa pra falar com você, porque eu sei que você escreveu um livro que tá, assim, mais em auge, e tem um timing super importante pra mulher, e foi um tema que eu vou falar que, assim, nunca... Não sei, eu acho que a gente nasce sem o conhecimento... Tanto de tudo isso como criança, né? Conforme você vai crescendo no mundo profissional, você vai... Você vai navegando e tal. E no... Até nós fizemos, eu não sei nem se você sabe, a gente fez uma campanha, eu acho que era pro Dia das Mães, ou Dia da Mulher, agora eu tô esquecendo, mas foi uma campanha muito legal, que foi a campanha do elogio, né? Focando em uma mulher fazer... Aliás, qualquer pessoa elogiar uma mulher, porque eu acho que é um presente que a gente pode se dar sem nenhum custo, não é um grande esforço, e que muitas vezes a gente pensa, né? Nossa, essa mulher é incrível. Ou, nossa, como ela é linda, ou como ela é inteligente, ou qualquer... Só que a gente não fala, não põe pra fora. A gente fez uma campanha lá atrás sobre isso, e aí, dentro do nosso brainstorm com a TL, com a Pathy, com a Fernanda e tal, a gente começou a debater sobre o tema, e aí, de repente, você se conecta muito mais com ele. Eu adoraria, assim, antes de mergulhar nesse tema, que você escreveu um livro, que você agora vai dar uma aula aqui, eu adoraria que você contasse um pouquinho da tua história, e como é que você chegou até esse momento de escrever o livro, né? De definir esse momento tão importante. Será que a conexão tá ruim? What's the topic? Ih, travou. Ai, voltou. Nossa, tinha dado uma travada. Voltou. É. Mas conseguiu ouvir, não? Quer que eu repita? Sim, sim. Não, sim, ouvi. É, não, eu... Ah, então tá. Dá doido, né? Uma coisa tão... A gente acha, às vezes, que, na correria do dia a dia, que não é necessário. Mas, às vezes, você falar com uma outra pessoa, uma amiga ou uma desconhecida, talvez faça uma diferença no dia daquela pessoa, que é surreal. E é uma coisa tão simples. É um elogio. E, às vezes, é um elogio da parte física, mas, às vezes, é um elogio do trabalho, às vezes, é um elogio de uma atitude. Então, eu, dentro do trabalho que eu desenvolvi sobre sororidade, eu tô há mais de cinco anos catalogando e estudando essa palavra. Porque eu mesma, no início da minha vida adulta, eu não praticava exatamente a sororidade. Eu acho que nós fomos criadas meio que com uma ideia de rivalidade muito com as mulheres. E, de pouco tempo pra cá, isso vem mudando. E aí, quando eu comecei a entender o que é sororidade, o que é essa união, o que é essa irmandade, esse vínculo de afeto entre mulheres, que eu comecei a ver que a minha vida foi ficando melhor. E eu falei, gente, eu me privei disso. A vida era, praticamente, por uma questão social de pessoas falarem que mulheres não conseguiam ser amigas de outras mulheres. E aí, eu fiz uma pesquisa enorme. Eu entrevistei mais de 500 mulheres pra saber a opinião delas. Se elas achavam mesmo que mulher não podia ser amiga de outra mulher ou elas achavam que isso não era real. pra minha surpresa, mais da metade, 64% dessas mulheres falaram que elas enxergam que existe uma pressão social pras mulheres serem rivais umas das outras, mas que isso é completamente social e dá pra mudar e elas querem mudar. Então, imagina a força que a gente pode desenvolver se a gente, de fato, começar a se ajudar. Homens. Porque muita gente também morre de medo de sororidade e feminismo e fala, mas e os homens? Não. Esse vínculo é entre mulheres, é uma amizade, é um companheirismo pra gente se ajudar num mundo que ainda é muito machista, num mundo que ainda mata muitas mulheres pelo fato delas serem mulheres, mas não tem nada a ver ser contra homens. é basicamente uma coisa nossa. Então, que às vezes eles também têm um pouco de medo de ficar pra escanteio, né? É verdade, mas tem uma... Não, eu, assim, eu me vejo culpada da minha infância também, mesmo assim, eles falam, né, que quando você se veste pra sair, muitas vezes você não tá se vestindo, porque os homens não são tão críticos. Quem é crítico do look é a mulher, né? Mulher e mulher. Ó, entrou... O James é o dono do Nihiwata em Sumba. Ele tem no nosso T.L. Talk. Kisses, James. Thanks for the compliment. Mas isso é verdade. Eu acho que... Eu acho que essa parte é muito verdade no sentido que eu... Assim, coisas bobas, né? Meus médicos, por, sei lá, por coincidência de infância, eram sempre homens. E aí eu lembro que alguém me recomendou já na época que eu tava meio que decidindo meus médicos. Falei, eu tenho uma médica super legal. Aí eu falei, médica? Não, eu sempre tenho médico homem. Médico é... Aí eu, sabe assim? Aí eu fiquei realmente... Nossa, mas que conceito mais bobo. Por que será que meus médicos eram homens? E por que que eu na hora já falei, não, médico não? Aí eu falei, gente, que horror. Olha que coisa mais absurda que eu tô inventando. Sabe? Que isso, de repente, de alguma razão, tava na minha... E é um horror isso, né? Porque se a gente não vai se ajudar... É, às vezes... Às vezes a gente segue um padrão e a gente nem sabe exatamente o porquê tá seguindo esse padrão. Exato. E é uma coisa que eu falo muito no livro, assim. Às vezes a gente olha pra uma outra pessoa, eu olhava pra outra mulher e falava, ah, não, eu não... É isso mesmo, às vezes até de médico. Às vezes até assim, ai, quais são os seus ídolos? Você começa a pensar, ah, sim, tem muitas mulheres que já me relataram, são muitos homens, figuras masculinas. E cadê as figuras femininas? E existem essas figuras femininas na sua vida, só que às vezes a gente deixa em segundo plano. Então, a gente, eu acho que resgatando um pouco disso, entendendo um pouco, indo atrás... Porque hoje em dia, por exemplo, além dos veículos que eu atendo, eu tenho um site, que é parceiro da Band, que é o Jornal da Moda, e eu comecei uma série de entrevistas, quero, inclusive, já fazer o convite pra te entrevistar pra essa série. Ah, vou adorar! Que é sobre mulheres em diversos ambientes de trabalho, diversas carreiras. Essas das perguntas que eu faço, mulheres você admira? Quais são as mulheres que você... Assim, pode ser do showbiz, pode ser alguém da família, pode ser algum, sei lá, médica, cientista, empresária. E aí, ela sempre fala, nossa... Aí, a primeira resposta é, minha mãe. Aí, a gente pensa. A gente tem figura feminina desde sempre, muitas pessoas, que é muito forte, que é a figura materna. Muitas vezes, uma avó, muitas vezes, uma tia. Então, por que que a gente deixa, às vezes, de lado, essa força feminina que desde a primeira infância a gente tem? Nossa, é assim, de dar arrepio. É muito louco isso, né? É muito, muito forte. E assim, mas era uma das coisas que pra mim sempre foi muito difícil, né? Eu cresci e eu sempre fui uma menina, eu diria até um pouco tomboy, assim. Eu sempre tinha amigos, meninos. Eu tinha dificuldade de ter... eu olhava pra aquele grupo de meninas, né? Que sempre tem um grupinho da... Sei lá, um grupinho de meninas que são... E eu tinha, por um lado, uma inveja, né? Porque eu tinha dificuldade de me integrar num grupo de tanta energia feminina. E pra mim era mais fácil com os meninos, porque você fala, não leva muito a sério, é pobeira, não tem uma mágoa, né? Uma parte emocional tão forte. Então, pra mim, era mais fácil lidar. Eu tenho dois irmãos mais velhos, então, eu cresci com esse convívio meio masculino. E aí, foi muito engraçado, porque quando eu comecei a entrar no mundo de trabalho, eu comecei a me identificar só com mulher. Eu falava, gente, mas não dá pra trabalhar com esses caras. Eles não... Eu não conseguia... Não sei o que que era. Era uma possibilidade de multitask, de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, de uma energia de... De repente, hoje eu tenho uma empresa com 17 mulheres, não tem um homem. Pois é. Mas a minha história foi bem assim também, porque eu tenho um irmão mais velho, eu sempre me grandei com meninos, era isso. Eu também achava que eu não me enquadrava no grupo das meninas, que eu achava que eu era muito, talvez, bruta, assim, na verdadeira. Eu queria brincar de formas que as meninas, sei lá, elas não gostavam. e eu me encaixava melhor. Quando eu morei fora, morei na Inglaterra, morava com amigos, meninos, boa parte do tempo. Mas, eu acho que também existia um... Sei lá, um olhar sobre o que é feminino que era muito pasteurizado. Então, a mulher é frágil, a mulher chora, a mulher não aceita tais tipos de brincadeira. Só que isso foi se quebrando com essa onda de meninas mais novas, super poderosas, que entendem muito do feminismo, falando, não, eu sou tão feminina quanto a menina que usa rosa e lacinho, mas, eu gosto de jogar bola. Sabe? Então, eu acho que hoje, atualmente, existe um caminho o verso para o feminino. Então, você pode ser uma menina que anda mais com meninos, que tem mais esterejeitos e achar outras meninas iguais a você, ou você pode ser super delicada também, e aí, assim, tem mulher que quer ter filho, tem mulher que não quer, tem mulher que trabalha fora, tem mulher que quer cuidar da família, e tudo bem, eu acho que é abraçar essa diversidade, porque antes também eu não conseguia abraçar muito essa diversidade. Eu falava, imagina, porque eu sou super independente desde cedo, comecei a trabalhar muito cedo, e morei sozinha, já me mudei de país, então, eu olhava as minhas amigas que queriam casar e ter filho, e eu falava, ai, credo, sabe, assim, eu não... Aí você fala, gente, mas é a individualidade da pessoa. Então, Não tem nada de errado com isso? Nada, nem um pouco. Tem errado você se incomodar com isso, porque se tá te incomodando, é porque tá pegando em alguma coisa sua. Então, dentro desse conceito de sororidade, é você olhar pra outra, e isso é uma coisa muito interessante também, quando eu entro num assunto muito, muito sério, que é a violência doméstica, por exemplo. Se você conversa com uma mulher que foi vítima de violência doméstica, muitas mulheres sem pensar, principalmente se são amigas ou parentes, vão falar assim, por que que você tá com esse cara? Largue esse cara agora, você é doida. E cara, às vezes, esse primeiro impacto da pessoa te contar que ela tá sofrendo uma agressão, se você tem essa atitude reativa, vai fazer com que essa mulher não te conte mais e ela se feche. é você olhar pra outra mulher dentro da singularidade dela e você tentar ajudá-la da melhor forma. Então, você não sabe se essa mulher que tá vivendo um relacionamento abusivo, se ela tá dentro de um ciclo de violência que ela acha que o cara vai melhorar. Ou ela tem filhos com esse cara e ela não quer deixar os filhos com o cara ou ah, o cara vai visitar meus filhos e ele vai ficar sozinho com meus filhos e se ele for agressivo comigo, talvez ele seja agressivo com as crianças. Ou é uma dependência financeira, econômica, que foi construída, normalmente é construída ao longo de anos, o cara começa super pouco, ah, não precisa mais trabalhar, você pode ficar em casa cuidando da família e nisso você perde o seu rendimento e quando você vê, você tá preso naquilo. Então, eu acho que a gente tem que tentar entender essa singularidade das mulheres de coisas simples, de não quero ter filho, quero, ou na hora de ajudar numa coisa prática, que a minha amiga está sofrendo violência doméstica, ou minha vizinha, que eu não conheço, mas eu tô ouvindo. É, não, eu acho que também tem um, não lembro nem qual foi a campanha, uma das empresas fez uma campanha super legal nos Estados Unidos, você deve ter visto, que é, eles pegam a geração, nossa geração, até um pouco mais nova, e fala, joga a bola como se fosse uma menina, né, throw like a girl, run like a girl, faz tudo como uma menina, e eles fazem tudo meio, né, meio que sem força, sem garra, sem, e aí eles pegam a geração muito mais nova, meninas de 5 anos, abaixo de 10 anos, e fala, run like a girl, e elas saem assim, é muito, nossa, emocionante, você olha e fala, nossa, como é que a gente fez isso, que bobagem, né, que erro de comunicação, que a gente se desvalorizou, não sei, uma coisa bem logo, mas quando ela assiste aquele, é uma campanha, você fala, nossa, que lindo, né, espero que elas, que elas não se percam, nesse, nessa diferença de geração. É, então, essa campanha, foi uma campanha da Always, que entrou no intervalo do Super Bowl, foi super premiada, mostra muito isso, que às vezes a gente coloca o feminino com, sei lá, inferior, é como uma questão completamente social, porque se você pega uma criança, uma menininha, e você fala like a girl, ela vai ser super power, entendeu? O like a girl, pra ela, vai diminuir o valor, talvez, ao longo da idade dela, que o entorno vai falar, não, você é frágil, você não pode fazer isso. Às vezes a gente vê, esse tipo de educação, sendo colocada em casa, e não é uma coisa assim, que os pais querem fazer, por, sabe, maldade, é, é que vem de muitas gerações, do pai, da avó, do bisavô, daquilo, da mulher, ser aquela, aquela pessoa, que tem que ser protegida. imagina, gente, já faz tempo que não dá pra ser assim, trabalhamos, estudamos, cuidamos da nossa vida, que a gente seja casada, ou tenha filhos, não tem mais isso, de, ah, não, é secundário, ou então, é a protetora, meu, a gente também tem que se proteger, tem que proteger a família, tem que, enfim, tem os nossos sonhos também, né, porque muitas vezes a mulher é anulada, né, a gente pensa assim, ah, é mãe, ou é esposa, e aí fica em segundo, terceiro plano, e nisso a nossa qualidade de vida vai pro espaço, que a gente chega, sei lá, com 50 anos, exausta, querendo, sei lá, meter o pé em tudo, e sair por aí, sei lá, fazendo um milhão de coisas, e não é pra deixar pra viver só com 50. É, não, e é muito louco, porque eu tenho gêmeos, né, eu tenho uma menina e um menino, então eu tenho um casal, eles vão fazer dois anos mês que vem, ou daqui a um mês e pouco, e é muito engraçado você ver que eles nasceram juntos, né, tudo juntos, e é incrível porque, claro, de um jeito você fala, bom, menina tem mais isso, menino tem mais aquilo, e tem muito disso, de verdade, né, ele pega uma bola, ele chuta, e ela carrega a bola assim, e ele joga, e ela carrega a bola, então tem isso um pouco, mas, em relação à dependência, ele é completamente dependente dela, assim, ele acola, a primeira coisa, ela chama Zoe, então a primeira coisa, cadê a Zoe, 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 e ele não encontra ela, ele fica, e ela acorda e foi embora, ela era independente, ela já saiu, já tá em outro lugar, e ele perdido sem ela, né, então, então eu acho que tem uma parte, que a mulher, né, que não, quer dizer, não pode ser menina ou menino, mas eu acho que, no final do dia, né, você vê um homem, né, qualquer, que tem uma gripezinha, quero minha mãe, cama, ajuda, morri, né, mulher, meu, passa por cima, não dá, não dá, quase morrendo de, né, e a gente continua, mas eu acho que essa, essa é uma coisa muito engraçada, e eu vou contar uma outra história, quando eu tava grávida, foi assim, grávida de gêmeos aos 40, eu vou te falar que eu não recomendo pra ninguém, porque eu tive minha primeira filha aos 30, e eu sempre falava pras pessoas, eu não sei o que as pessoas tanto reclamam de gravidez, é maravilhoso, é perfeito, é o que pra gente, assim, eu era mais chata, sabe aquela grávida chata, que falava que era tudo mil maravilhas e tal, aí eu gravidei de gêmeos, e eu falava, pelo amor de Deus, isso aqui é um inferno, porque era muito pesado, aí eu tive os gêmeos, e eu queria amamentar, eu tava tocando a TL, eu não parava e tal, e eu fui no psicólogo, porque eu tava muito cansada, muito, eu põe o alarme, abri o olho e dormia, e aí eu olhava, era 9h30, e aquela culpa, meu Deus, tem a empresa, tem as meninas, tem os bebês, e eu não conseguia ficar acordada, aí eu fui pro psicólogo, eu falei, meu, preciso de uma pirulazinha, alguma coisa, porque eu acho que eu tô deprê, aí ele falou uma coisa que eu nunca vou esquecer, ele falou, bom, eu tenho uma boa notícia e uma má notícia, ele falou, a má notícia é que eu não vou te dar pirulazinha, que você não precisa de nada, então eu não vou te dar nada, a outra notícia, ele falou, é que você vai precisar de muito mais terapia, porque você tá completamente fora da realidade, na tua capacidade, aí ele falou, mãe, eu vou te falar uma realidade, não existe super mulher, quando ele falou isso pra mim, Paula, eu falei, como não? Claro que existe, eu, eu sou uma super mulher, eu faço isso, e ele falou assim, isso é um conceito que não existe, você, e ele falou, você sendo mulher já é incrível, porque vocês têm a capacidade de multitask, vocês, vocês são mães, vocês são empresárias, vocês são esposas, vocês, vocês fazem tanta coisa que o homem não ia conseguir fazer, então, por si só, vocês já são super mulheres, você não precisa inventar e levar teu corpo a um nível tão extremo, você tá, literalmente, você vai se, você vai se queimar, e eu lembro que aquilo me doeu de uma maneira de pensar que não existe a super mulher, isso foi uma coisa de um conceito que eu tinha na minha cabeça, que não bastava ser mulher, você tinha que ser uma super mulher, quando você quebra isso e você olha pra aquilo e você fala, não, mas pra que ser super, ser mulher e conseguir fazer o que a gente faz, tá mais, já é incrível, né, por que que tem que pôr esse super pra valer? É, então, porque muito disso também é porque a gente se acha um pouco menor, por ser mulher, mulher, dessa questão da fragilidade, e não precisa, é, isso é uma coisa também que na minha vida eu passei muito, eu sou workaholic, eu gosto de fazer mil coisas ao mesmo tempo, abraço um monte de veículos ao mesmo tempo, escrevi o livro trabalhando em vários outros veículos, tive um burnout, imagina, eu não recomendo, eu não recomendo, por quê? Porque às vezes a gente tá querendo provar, não é nem pro outro, às vezes é pra gente, então, não é verdade, esse negócio de não, mas eu dou conta, mas eu chego em casa, eu faço tudo, a minha família tá tudo bem, eu dou conta, centralizar tudo, é uma coisa que agora, assim, chegando meus 36 anos, eu falo, não, agora tá na hora de distribuir, porque não tem que ser tudo em cima de mim, eu não preciso fazer tudo, eu não preciso ser a melhor em tudo, fazer tudo na hora certa, vai ter dia que nem ontem, vou hibernar, dormi, dormi a tarde inteira, que delícia, tinha coisa pra você, tinha, eu falei, eu vou dormir, ponto, que delícia, que delícia, porque eu acho que a gente precisa, disso também, a gente, a gente vive correndo muito, e eu acho que agora, com esse, esse momento que a gente tá vivendo, de isolamento social, e pandemia, eu não quero falar que foi, ah, nossa, estamos vivendo um período, ah, é bom pra refletir, não, é horrível, muita gente tá morrendo, eu não consigo ver isso como algo bom, mas, de certa forma, a gente acaba repensando, certas coisas, eu já começo a repensar, será que eu quero morar no apartamento, ou será que eu quero mudar pra uma casa, depois de ficar presa dentro do apartamento, ou, será que eu quero continuar trabalhando tanto, porque o tanto tempo que eu podia estar fora de casa, e olha que a gente viaja bastante, é, eu tava dentro de casa, presa no escritório, olhando pra uma parede, e eu podia ter, sei lá, pego mais leve, ter ido num parque, porque, né, o nosso trabalho, muitas vezes não dá, mas às vezes dá pra fazer isso, será que eu precisaria ter feito tanta coisa, tanto tempo, ou eu não poderia ter aproveitado melhor a vida, eu acho que isso também é uma coisa que, não sei se, eu tô sentindo muitas pessoas pensando nisso agora também, muito, muito, e eu, no outro, é, não, e também na qualidade da vida, né, então você fala, assim, eu tenho muita sorte, eu sou super grata, minha família tem uma casa em Angra, que é, eu vou te falar, é, a gente tem essa casa há muito tempo, passei anos sem vir pra cá, anos, eu falo, não dá tempo, não dá tempo, minha mãe fala, não é possível, é tão bom lá, você tem filhos pequenos, não dá, não dá, não dá, não dá como, não sei o que, mas tem internet, você trabalha de lá, e eu, naquela euforia, né, ansiedade, sei lá, e com tudo isso, eu falei, não, se vai existir, se vamos ficar presos, então vamos passar um tempo lá, a gente tá três meses aqui, e eu, tenho uma filha de 11 anos, ela tem que ir pra escola, mas eu já liguei pra diretora da escola, pra falar, poxa, será que não tem o meio termo, assim, que ela consiga, ela já tá fazendo estudo autônomo, há três meses, será que não dá pra vocês voltarem, três dias por semana, daí eu volto, três dias, e fico aqui, será que não, a gente não pode repensar, o nosso, né, o formato, de vida, pra melhorar a nossa qualidade, por que que todo mundo tem que morar em São Paulo, né, por que que a gente tem que estar, por que que tem que ter o trânsito, que nem boiada, que vai pra lá, depois volta, pra quê, né, até ele já não foi construído assim, as meninas trabalham de casa, mas, eu acho que a gente tem que, eu falei até pra diretora, eu falei, se a gente consegue repensar, em ter um dia a menos, em vez de cinco dias por semana na escola, você tira um dia, e esse um dia, as crianças trabalham autônomo, eles estão trabalhando, mas e se um dia, a gente puder doar, pras crianças, que não tem essas oportunidades de uma escola, imagina, a gente muda o Brasil, se toda a escola doar um dia, né, deixando as crianças trabalhar autônomo, olha que coisa bacana. Não, eu acho que muita coisa vai mudar, tem muita empresa agora, falando de home office, que não falar, imagina, tinha empresa que jamais ia pensar em home office. Bancos, né, especialmente. É, e estão vendo que tá rolando, tá funcionando, porque a pessoa não vai perder, uma hora e meia no trânsito por dia, vai comer mal, num restaurante, que ela tem que ir todo dia, porque não tem outra opção pra ir, não vai ver os filhos direito, crescerem, não, sabe, não consegue ficar dentro de casa, chega em casa cansada, dorme. É. Eu, eu fiz essa opção, a, há seis anos atrás, de sair das redações, e eu falei, olha, vou continuar sendo jornalista, mas vou trabalhar da minha casa, tenho o meu escritório em casa, e vou tentar fazer isso. Hoje em dia, eu consegui vários veículos, e tá tudo muito bem. Por quê? Porque eu já tô vivendo essa vida, há um tempo. Então, quando começou tudo isso, as pessoas pânicas, eu falei, gente, vai por mim, não é tão ruim. Nesse ponto, não é tão ruim. Tipo, trabalhar de casa, é só você pegar o ritmo, e aí você, manda ver. Mas eu acho que as coisas vão mudar muito, as pessoas, agora, né, tão começando, a sair um pouquinho, tudo bem que dá um medo, ainda não sei se é bem, exatamente o momento. mas assim, você vai olhar mais pro céu, você vai olhar mais pra flor, você vai olhar mais pra graminha, você vai pensar muito mais numa viagem com um outro jeito. Eu acho que até rede social, esse negócio de ostentar, ostentar vai mudar um pouco. Eu acho que... Tudo vai mudar, especialmente nesse sentido de ostentar. A gente tem feito esses TL Talks, né, que são painéis de líderes do mercado, então a gente tem feito de sexta-feira com inglês, né, com mercado global, e de quarta Brasil. E a gente teve a Dani Falcão conosco. E eu até perguntei, sabe, eu falei, Dani, como é que funciona a comunicação pós-pandemia? Porque tudo agora, mesmo no mercado de turismo, a gente fala, teve a Nathalie Klein, que estava falando do mercado de varejo, é tudo mais customizado, você fala com públicos menores, né, você fala com grupos individuais, você não quer uma comunicação massiva. E querendo ou não, não vou falar que a Vogue seja uma comunicação, mas você está falando com muita gente em uma revista, que espero que todo mundo goste. E ela falou, ela falou, é um dos temas que a gente está revisando. Porque como é que você produz conteúdo de uma revista impressa para segmentar, né, ele meio que vai contra. É engraçado, mas, e o bonito, também um dos toques que fala aqui, o Romulo Fialdini que falou, o perfeito ficou um pouco brega, né, o bacana agora é o real, né, e isso eu achei brilhante o jeito que ele pôs. Porque é, a perfeição não é bem por aí, ela não é real, todo mundo quer ver a real, né, porque eu acho que trouxe, essa parte do real ficou muito à tona quando todo mundo está em casa. Então, você está escutando a pessoa e você está olhando atrás, você está falando, que livro, nossa, olha aquele colchão, olha aquele, né, o quadro, e tal. Então, de repente, você trouxe a pessoa dentro da tua casa. Então, isso já é uma coisa muito mais íntima, né? Totalmente, totalmente. Então, eu acho que, óbvio que, tudo ficou aflorado, né, tudo aflorou e tomou uma proporção muito grande. Claro que tem certas coisas que não eram tão boas que vão ficar piores e tem coisas que estavam começando a pegar um caminho mais sustentável e vai melhorar. Eu acho que a comunicação é uma delas. Eu acho que, eu estou vendo as últimas publicações e acompanhando as revistas femininas e você vê trabalhos incríveis. Pega a Glamour, hoje em dia, as capas que a Glamour está fazendo com desenhos, com ilustrações e as matérias, até mesmo o jornalismo feminino mudou muito, que antes era o jornalismo assim, o que você faz para o boy? Qual roupa que você usa para ficar sexy? Para o outro? Sabe, esses tópicos, assim? E hoje em dia, a gente começa a ver uma coisa... Peraí, peraí, peraí. Ê, voltou! Voltei! Caí! É, deu uma travadinha, você estava falando, daí caiu. Mas não voltou. Pelo menos, eu sempre fico com medo que a minha internet, porque eu estou na praia e daí não pega, mas se eu não cair, então, graças a Deus. Não, está tudo certo. Agora você voltou com tudo, está ótimo. Muito bom. Mas então, é isso, a comunicação está mudando muito e a comunicação feminina também. E eu acho que vai mudar ainda mais, ainda bem, estava precisando. Sim. E deixa eu te fazer uma pergunta, realmente, que me dá muita curiosidade. no começo dessa pandemia, se falava muito sobre esse abuso da mulher no mundo doméstico, né? E o quanto a quarentena estava aumentando essas ligações e essa... E de repente, meio que isso não sumiu, mas não se fala mais tanto. E eu tenho certeza que na Europa, no começo, muitos hotéis estavam oferecendo os quartos como abrigo para as mulheres. e eu achei que isso ia tomar uma... a cena muito mais, né? Trazer à toa, à toa muito mais essa situação. E eu, pelo menos, não ouvi mais falar disso e eu tenho certeza que não é porque melhorou e acabou. Não, imagina, muito pelo contrário. A situação, felizmente, eu não sei o porquê que acontece isso no Brasil. A gente tem uma resiliência que não é exatamente boa. porque quando começou a ter casos, por exemplo, de Covid aqui no Brasil, estava tendo 800 mortes por dia na Itália e a gente estava em pânico. Agora tem mais de mil mortes aqui e está tudo bem. Então, e a mesma coisa com essa parte feminina. Começou a ter muito caso e está tendo muito caso. Em vários lugares. no Nordeste, é uma outra pandemia isso, sabe? E aí, simplesmente, não se fala. E é muito difícil porque muitas mulheres não sabem como pedir ajuda também. Então, eu já fiz algumas lives para também ensinar um pouco. Quando a mulher, ela está numa situação de risco, mas não é um risco iminente, por exemplo, ela, você sabe que a sua vizinha outro dia teve uma discussão, você já ficou meio ligada, que pode acontecer alguma coisa. Você, ou a sua vizinha, porque você também como testemunha pode fazer isso, ligar para o Ligue 180, é um número federal, e aí, lá você pode pedir ajuda, pedir, falar assim, o que eu como testemunha posso fazer, ou a pessoa como vítima o que ela pode fazer. Porém, se o risco é iminente, é na hora, tem alguém brigando, você acha que vai dar problema no vizinho, dentro da sua casa, sei lá, você está sabendo que alguém te ligou, socorro, pedindo ajuda, é 190, é polícia que tem que ligar. Porque o negócio é na hora, e muitas mulheres não sabem pedir essa ajuda. Eu fiz um post no meu site dando alguns outros caminhos. Tem alguns grupos de WhatsApp de mulheres que ajudam outras mulheres, tanto na parte, dessa parte mais legal de ligar e com quem falar e advogado, quanto até mesmo para você ter abrigo. Porque é isso, você está confinada muitas vezes com a pessoa que vai te agredir. E aí, o que você faz? Como é que você vai conseguir sair dessa? E muitas empresas grandes também fizeram canais de ajuda, até mesmo a Uber, que se você está sendo vítima de violência, eles até te dão voucher para você sair do lugar e ir até uma delegacia da mulher. Então, tem alguns canais. O problema é que assim, é muito caso, tem muito caso no Brasil. Isso é uma coisa estrutural, de uma forma muito grande que se não tiver o apoio da sociedade, o Estado não consegue frear. Porque eu falo, se for ver, vai faltar cadeia para tanta gente que agride. Isso é uma coisa que a gente tem que conversar muito e assim como eu converso muito sobre o poder e a importância da sororidade, eu acho que a gente tem que começar a conversar muito com os homens sobre o lado danoso da masculinidade tóxica, do porquê que eles têm que fazer certas coisas que é outro e nem para eles. Sabe, essa coisa de vou defender a minha honra. Gente, se o relacionamento não está bom, você não pode obrigar uma pessoa a ficar com você. isso é... Não vai ferir a sua honra. Mas assim, é muito difícil ainda. Inclusive para meninos que moram em São Paulo, na Vila Madalena e super instruídos, entendeu? Não é aquela coisa nossa, acontece só na periferia. Imagina, quantas amigas. Não é dinheiro que... Sei lá. Não é questão de se você tem dinheiro ou não tem dinheiro ou se tem educação ou não tem. Infelizmente, isso aí é uma coisa que é uma outra pandemia. É uma outra pandemia. E assim, eu acho que falta muito a gente conversar. Eu acho que não é um problema que a curto prazo a gente vai resolver. É muito necessário que crianças e adolescentes comecem a entender um pouco mais sobre esse tipo de tema para que também sejam educados de uma nova forma, de uma forma diferente. Os meninos estão muito com esse tipo de masculinidade. Eu assisti um documentário, eu não lembro, mas falando especificamente dos Estados Unidos, o número de suicídio entre meninos por causa dessa pressão da masculinidade. É, o bullying, né? É, então, gente, isso é uma coisa que vai ser a médio prazo. Mas, a curto prazo, o que dá pra fazer é ligar 180, ligar 190 e se a mulher tem condição, tem como, tentar abrigar outra mulher, enfim, investir numa ONG que ajude outras mulheres, porque é a forma que a gente tem de minimizar. Porque acontece muito, eu conheço casos de mulheres que foram agredidas com a medida protetiva no bolso. A gente sabe a situação do nosso país que é muito difícil na parte de segurança pública. Então, e outra, também ensinar as mulheres a entender quando elas estão num relacionamento tóxico. Porque tem muita gente que fala assim, imagina, você já tá casada há 20 anos, tenta mais um pouco. Não, às vezes não é tentar. É, eu acho que assim, uma das coisas que eu tenho valorizado muito durante essa pandemia, por mais que assim, eu nunca trabalhei tanto na minha vida e olha que eu já trabalhei, eu sou totalmente workaholic, então, pra eu falar isso é porque o negócio tá punk, mas, ao mesmo tempo, eu tenho aberto muito mais a cabeça porque tem, eu tenho historicamente trabalhado em uma coisa, né? Eu tô na hotelaria, então eu, ali eu sou que nem uma louca na hotelaria. E durante essa pandemia que o turismo parou, não que eu não esteja trabalhando com o turismo, mas, especialmente o TL Talks, eles têm, eu tenho querido falar sobre temas atuais e tal, então, a gente vem falando sobre diversidade, e eu me envolvi, especialmente no painel inglês, a gente acabou se deparando muito com o tema do Black Lives Matter, do racismo, e aí você começa a falar também através de diversidade com o grupo LGBTQ, né? Que aqui é LGBT, mas LGBT mais, e você começa a se envolver nisso, e eu sou uma pessoa que me envolvo, e daí eu quero arrumar, eu quero solucionar, eu quero participar, de repente, a minha área fez, né? Eu era do turismo, de repente, não, eu quero me ajudar aqui, não, eu quero me envolver aqui, não, eu quero, isso é muito gostoso, assim, de um jeito é muito bom, porque você começa a se abrir para entender a realidade de outras coisas, que eu acho que é importante, né? A gente não pode viver num túnel, mas sem querer, querendo, sem querer, a vida da correria, era um túnel a mil por hora, e por mais que eu queria se falar, minha mãe, entre meus filhos, minha família, empresa, salário, cliente, você vive nesse, nesse ciclo, e eu acho que isso tem sido muito bacana, de poder, olhar para fora e falar, bom, eu tenho aqui um momento importante, onde eu tenho muita gratidão por poder ter comida na mesa e teto, e um tempo de pensar, então, como é que a gente usa esse tempo para ajudar, né? Eu falei, tive um talk também com a Mari Kupfer, que também é uma mulher super engajada com mulheres, com histórias de maternidade e tal, e a gente falou muito disso também, né? As histórias no Brasil, que as pessoas não conhecem, e que ficam dentro de uma bolha daquelas pessoas relacionadas ao tema e que, na verdade, para solucionar, você tem que quebrar a bolha, o negócio tem que ser falado, né? Em diferentes setores. aqui mais ainda, e eu acho que, eu estava conversando sobre isso no final do ano passado, que eu fui num evento do Ferreirinha, e isso vai respingar cada dia mais em todos os segmentos, porque, se você pega empresas grandes, como Mercedes, ou, enfim, outras empresas de luxo, LVMH, o ponto principal deles agora, o topo da pirâmide, eles colocam sustentabilidade. sustentabilidade. Como foco. E isso antes, isso foi antes da pandemia, do coronavírus. Já existia essa preocupação. Então, eu acho que, e a parte social, logo abaixo. Então, assim, são empresas que estão olhando mais para o entorno e para o que elas vão deixar no mundo. Elas querem fazer parte do mundo. e não simplesmente, ah, é o lucro, é o lucro, é o lucro, é o lucro, tanto que você pode ver agora, por exemplo, esse boicote que está acontecendo do Facebook. Com a Coca-Cola, Starbucks, e mais uma empresa que eles vão tirar todos os ads de Facebook, Instagram, por, é um boicote mesmo, que é uma parte social que tem relação com o movimento Vidas Negras Importa, e fake news, porque é uma rede que, o Twitter também vai passar por isso, porque é uma rede que dissemina muito fake news e não tem muito um balizador ali dentro. Então, eu acho que as empresas vão cada dia mais ter cuidado e querem entender aonde elas estão colocando seus esforços. Então, muitas empresas, sei lá, de três anos para cá, entraram nessa, nessa vertente do feminismo e do empoderamento feminino. Algumas delas já não, nem trabalham mais com isso, porque realmente foi puramente marketing, mas algumas outras entraram e entraram para valer. Tanto que assim, acontece alguma coisa, elas respondem com atitudes que têm relação de fato com esse mercado. Então, que nem por exemplo, no final da semana passada aconteceu uma coisa horrível. Aqui no Alto de Pinheiros tinha uma senhora que estava trabalhando, era quase uma situação de escravidão. E aí, descobriram que a pessoa que era empregadora dessa senhora, ela era uma funcionária da Avon. A Avon, na hora, demitiu e está dando assistência para essa mulher que estava em trabalho escravo, porque não adianta nada a Avon ter o Instituto Avon que vai contra problemas, enfim, com mulher, de violência, e saber que uma executiva da marca tinha uma escrava em casa. Nossa, é esse tipo de coisa, porque vem da rede social, sai da rede social, agora é tudo muito fluido, é tudo muito misturado, é tudo muito conectado. Nossa, não, e é incrível, eu acho que isso é uma, está aí, está aí uma vantagem, você fala assim, sempre tem o silver lining, dentro de toda situação difícil, toda a, até uma pandemia, uma das maiores crises da história, sempre tem algo bom que sai disso, alguma coisa nasce, que é essa consciência, e eu acho que também, você estava falando da sustentabilidade, infelizmente até o tema da sustentabilidade, também, por muito tempo, por mais que ele vem crescendo, ele também tinha uma pegada de marketing, né, empresas entravam no blá, 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 porque vende, só que eu acho que agora o engajamento do comprador nessa ação é muito maior, legal, você é sustentável? Cadê? Aonde que está? Me mostra, eu quero ver, eu quero participar, eu quero fazer parte da história, então não dá para ser uma coisa de marketing, um blá, 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 para vender, eu acho que isso também tem mudado muito. hoje em dia, hoje em dia, se você simplesmente quiser fazer uma frente para ficar bonito no marketing, não sustenta, porque, porque é isso, as pessoas cobram, cobram posicionamento, se você fala que, enfim, você vai atrás dos direitos das mulheres, mas você não trata bem suas funcionárias, uma hora, uma funcionária, uma hora alguém vai ficar sabendo disso, ou se você, enfim, se você fala que, ah, coloca uma tela preta e coloca, ah, vidas negras importam, mas você, no fundo, é racista, e aparecer isso, vai ser cobrado. Então, é tipo, faça, mas faça de uma forma genuína. Eu acho que é engraçado, eu, 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 eu pessoalmente, depois que a gente começou a participar desse tema de diversidade e tal, e eu comecei a ler mais e me aprofundar, e eu sempre me achei uma pessoa super aberta, porque eu morei em muitos lugares, e adoro cultura, adoro tudo, tudo que é diferente, eu acho muito mais interessante do que eu mesmo, né, do que alguém mais parecido comigo. Só que daí, durante esse estudo, eu comecei a perceber, sei lá, as mensagens que você manda através de uma foto, né, se as fotos que eu uso pra comunicar a TL são de pessoas brancas o tempo inteiro, eu tô, eu tô transmitindo uma mensagem com isso, né, e é aquela coisa que a gente conversou no tema, no Tial Talk de diversidade, e uma das minhas convidadas falou, mas Tina, se você é uma criança negra, e você lê as revistas de mercado de luxo, turismo, você nunca se viu nessa publicação, o que que o mercado tá falando pra você, indiretamente? Você não, você não, você não pertence aí, né, e aí eu falei, gente, que coisa, né, assim, uma ignorância total minha, e a gente começou a mudar as fotos, eu falei, imediatamente, vamos, poxa, né, tem que, e eu fiquei tão impressionada, porque eu li um comentário do Jeff Bezos, que um, quando ele postou, não sei se você viu, quando ele postou a tela preta, ele recebeu um cliente que falou, olha, eu ia fazer uma compra, agora eu vi que você apoia esse movimento, eu nunca mais vou comprar, e o Jeff falou, por favor, deixe de comprar, eu fico feliz, que você não faz parte da minha, do meu, do meu network, no mesmo dia, o meu mundinho de TL, no nosso Instagram, que é deste tamanho, não somos influenciadoras, não é o nosso ramo, eu achei incrível, que eu tive, eu tive uma pessoa que me escreveu e falou, eu deixo de te seguir, meio que assim, numa versão micro do Jeff, eu fiquei, na hora que eu recebi essa recada, eu meio que não entendi, eu falei, mas por que ela está deixando de te seguir, e não estou entendendo, mas por que, daí que caiu a ficha, eu falei, gente, olha o racismo dentro do nosso, não é possível que isso existe, dentro de comunicação, dentro de comunicação, eu já presenciei casos absurdos, absurdos de racismo, e se você fala para a pessoa, você está sendo racista, ela fala, não, imagina, eu tenho até amigos, ou eu tenho até amigos, que você fala, gente, não, está piorando a sua situação, eu perdi, eu sempre perco seguidores, se eu posto, eu postei sobre vidas negras importam, perdi seguidor, LGBT, LGBTQ, perdi também seguidores, muitas vezes falo de feminismo, perco seguidores, existe, e eu falo assim, gente, de verdade, vai, vai, não preciso seguir, vai com prazer, não quero mais, a gente está fazendo um painel de diversidade na quarta-feira, que vai ser um painel muito legal, a gente tem a Rogera Pinheiro, que é uma líder no mercado de turismo, que é negra, que é uma mulher incrível, a gente vai ter a fundadora, a Gabriela Augusto, que é a fundadora do Transcendemos, que é uma organização de consultoria para o mundo trans, que é incrível, para o mundo LGBT, mas focada nas mulheres trans, e é assim, ela faz um, o jeito que ela conta, e é um, eu até, ela conta histórias incríveis, né, então assim, a gente vai ter um painel muito bacana, que a gente vai trazer o tema para o bate-papo, entendeu, porque eu acho que isso é a primeira parte, a Gabi contou uma história, que ela estava entrando numa festa, e ela tinha ali, tinha ali, para entrar na festa, eles tinham aquela hora que eles, né, te revistam, para ver se você está trazendo bolsa e tal, e ela entrou na fila das mulheres, e quando ela chegou lá, a mulher falou, não, não vou te revistar, você tem que ir na fila dos homens, aí ela chegou na fila do homem, o cara falou, não, eu não vou te revistar, não, mas aí eu falei, eu falei, Gabriela, assim, por mais que as pessoas, não tem nada contra, a pessoa não sabe como lidar, não é, é uma falta, é ignorância, não é mal, elas podiam ter um, sabe, não é, simplesmente é, é parte da educação, de falar, qual, então como é que faz, como é que uma empresa faz, né, então eu acho que tem, que a gente tem que conversar sobre o assunto, para saber o que fazer, para fazer o certo, porque, tenho certeza que a mulher e o cara, que estavam revistando, não fizeram por, talvez, talvez fizeram, vamos dizer que eles não fizeram por mal, não, eu, eu, foi agora, né, assim, um pouco mais de tempo atrás, que eu tive uma conversa, com, pessoas, assim, eu falei, gente, mas agora está entrando essa questão, é negro, é preto, o que vocês preferem, que fale, porque, gente, eu não sei, eu acho que, quando a gente não sabe, a gente tem que perguntar, e perguntar na fonte, e ele fala, não, a gente prefere preto, mas teve alguns, falaram negro, aí depois eu falei, gente, vocês estão me deixando confusão. Não, mas posso, posso te falar uma coisa, antes de eu fazer o meu toque, para os Estados Unidos, eu fiquei uma semana estudando isso, para não falar errado, para não, não, eu estou tentando fazer uma coisa, para ajudar, para levantar o tema, e todo mundo me falava, Tina, meu, aborta, não faça esse toque, porque você vai sair queimada, e eu falava, mas não é possível, eu não vou não fazer por medo, eu sentia que eu estava entrando na guerra, assim, que eu ia levar pedrada na cabeça, eu falei, bom, e eu fiquei ligando, convidei um monte de amigos, convidados, tal, não sei o que, então, e uma amiga minha me ligou, falou, olha, Tina, cuidado, você não pode falar, no inglês é diferente, né, então, você não pode falar isso, você não pode chamar aquilo, você não pode fazer isso, então, o correto, não podia falar se a pessoa era preta, você tinha que falar que era parte da comunidade preta, essa era a frase, né, convidados meus que são African-Americans, e aí eu perguntei para ele, falei, olha, só para alinhar, né, eu não posso falar isso, não posso falar isso, tá certo, né, eu só posso falar black community, né, aí ele falou assim, não, Tina, isso são as regras dos brancos, mas para nós, você falando de nós, assim, se você falar um outro, meu, para a gente não está nem aí, só que se você falar errado, os brancos vão achar que você é racista, então, cuidado entre vocês, porque para nós, aí eu falei, olha que louco, peraí, então, para você está tudo bem, mas para, não, assim, não tem escapató, ela falou por isso que ninguém quer falar, porque tem muito, é muito corredadinho o negócio. só que eu acho que de verdade, agora é o nosso momento de, como brancos, a gente precisa entrar nessa, nessa linha de frente antirracista, falando certo, falando errado, a gente tem. eu comecei assim, eu falei, primeiro de tudo, eu quero falar o quanto difícil, eu estou fazendo isso, eu agradeci todo mundo que estava no painel, eu falei, meu, vocês estão comigo aqui, todo mundo pisando em ovos, mas vamos lá, porque acho que é importante a gente falar do assunto, e era muito legal, porque vieram um monte de convidados, né, da comunidade preta ou negra, não sei qual, e ele falava, meu, está tudo certo, vamos lá, tipo, fizeram um grupo, eu falava, meu, estamos aqui com uma intenção boa, era uma intenção positiva, para ajudar, para melhorar, para, então, o importante é falar, eu falava, tá bom, tá bom, eu acho que daqui para frente, esse tipo de coisa, assim, eu acho que, por exemplo, dentro do meu segmento, ainda a gente precisa conversar muito sobre feminismo, as pessoas morrem de medo da palavra, assim, e pessoas que eu falo, homens, mulheres, mulheres mais velhas, mulheres da minha família, já teve amigo meu, que falou assim, Paula, mas você é feminista, amigo, de muitos anos, quando eu falei que eu estava fazendo o livro, mas você é feminista, eu falei, sou, ah, mas você não parece feminista, eu falei, o que é para você feminista? Ah, e é sempre brava, eu, então tem um, tem uma aura, entendeu? Tem uma coisa, e eu acho que a gente... que é muito contra, você é feminista, então você é contra o homem, ou contra o... Imagina, eu acho que, e isso é o medo, é o medo de falar, e assim, poxa, eu trabalho com comunicação, eu falei, eu vou escrever sobre isso, é um tema polêmico, mas é polêmico, porque as pessoas não falam sobre ele, a partir do momento que você começa a falar, as coisas que são tabu, que nem assim, ah, ninguém fala sobre sexualidade feminina, como se a mulher não tivesse, direito de ter prazer, hoje em dia as pessoas falam muito mais, mas não falavam, ou também essa... que eu até vi aqui nos comentários, a maternidade, porque às vezes a maternidade era muito endeusada, a maternidade é linda, não tem defeito, não, a gente tem que falar da maternidade real também, porque tem um lado maravilhoso, mas também tem um lado que é perrengue, então vamos falar, eu acho que quanto mais a gente conseguir expressar, mais todo mundo vai estar na mesma página, menos gente vai estar sofrendo, eu acho que a falta de informação é um grande problema, assim como que nem na questão do racismo, tem muita gente que não quer ver que no Brasil existe racismo, existe, gente, existe, se você vai num restaurante nos jardins, super chique, tipo, várias estrelas Michelin, você não vê uma pessoa preta dentro do salão comendo, por que isso? Entendeu? Se você vai numa universidade, vai numa FGV, muito mais difícil você ver uma pessoa preta ali estudando, então, o que que é isso? É toda uma estrutura, a gente precisa falar sobre isso, não precisa ter medo, então, é muito melhor do que colocar por baixo do pano, e que nem estão fazendo agora com os dados de violência doméstica, ai, no começo todo mundo falou, agora ninguém fala mais, continua acontecendo. Não, e continua crescendo, nem que continue acontecendo, o problema cresce, é um problema grande. Mas eu vou falar que, assim, tem que falar, e eu acho que, assim, também é importante estudar antes de sair falando bobagem, porque é muito fácil você mandar o recado errado, eu contei no meu último talk, eu tenho uma profissional, uma mulher que eu conheço há muitos anos, que tem uma empresa que trabalha no setor de turismo de luxo também, e ela até falou, olha, ela me ligou um dia para pedir uma mentoria, ela fala, eu acho que eu vou sair do turismo, porque não está pegando o negócio, e eu sempre quis trabalhar com diversidade, ajudar e educar as pessoas e tal, e melhorar, eu falei, poxa, que legal, e tal, ela falou, é, e eu acredito muito, né, no fato de que todas as vidas valem, all lives matter, então, esse momento, né, a gente não pode só falar sobre black lives, aí eu falei, não, pera, cuidado, que eu sei que a tua intenção é boa, mas você vai se queimar de um jeito tão, e você não vai nem entender, então, estude, né, o que que essa tua mensagem está falando, e a gente conversou muito, veja aqui que a gente tem um minuto e quarenta, que eu podia ficar conversando com você mais dez horas, mas, é assim, tem que falar? Tem que, mas, tem que estudar, você tem que ter um pouco de conhecimento, para também não sair falando tudo errado, e dando informação errada, e machucando quando a tua intenção é ajudar, então, é, não é, não é tão simples assim no final do dia, né? Não, não é mesmo, porque às vezes a gente pega o lugar de fala de outra pessoa, eu acho que às vezes a gente está num posicionamento que a gente tem que ouvir, não é sempre falar, e abrir, né, abrir espaço para outras pessoas falarem, mas eu acho que assim, nesse, nesse sentido a gente deu uma caminhada até que interessante, eu estou vendo sim, mudanças positivas, claro que tem muita coisa horrível ainda, mas tem, tem um caminho legal para percorrer. Com certeza, e eu assim, eu agradeço muito, eu estou louca para pegar teu livro, vou te falar que eu ainda não consegui ler teu livro, eu estou em Angra, longe de tudo, não saio de casa há três meses. tá aqui ó, tá aqui ó, mostrar a carinha dele. Ai, que lindo, não, eu vou procurar assim que eu pudesse ir para uma livraria, mas eu queria te agradecer, Paula, adorei o bate-papo, a gente tem 30 segundos, então assim, quero te mandar um beijo, agradecer todo mundo que participou, mas tua mensagem é tão importante, eu fico super feliz que você pode, que a gente pode fazer essa troca. Muito obrigada, eu amei, não vejo a hora da gente conseguir se encontrar pessoalmente de novo, e começar a pensar em muitas viagens, em muitas coisas, mas por enquanto é assim que tem que ser. Um beijo grande, boa semana. Pra você.